Eu sei que eu tô perdido Eu tô bebendo todo dia até cair nesse chão Só sei, eu necessito De um pouco de bebida pra curar minha ilusão Nunca foi amor, nunca foi amor Todo esse tempo tu só me maltratou Machucou, me humilhou e no inferno me deixou E ainda tem coragem de falar como eu tô Como eu tô E ainda tem coragem de falar como eu tô Como eu tô E ainda tem coragem de falar Eu tô perdido Eu tô bebendo Tenha certeza que eu até perdi a noção Eu tô caído Tô aprendendo Que o amor é só decepção Eu tô perdido Eu tô bebendo Tenha certeza que eu até perdi a noção Eu tô caído Tô aprendendo Que o amor é só decepção Eu tô perdido